Estamos de volta com o segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre o aplicativo Maria da Penha Virtual, com a juíza Juliana Cardoso, com o empreendedor Rafael Vanderlei e com a vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Cone Cesario. Cone, o Rafael estava falando aí, né, da importância do aplicativo que foi criado de uma forma de link, né, é um aplicativo web. Eu queria que você falasse para a gente por que ele foi pensado dessa forma, se seria mais uma maneira de proteção à mulher, já que você não precisa baixar o aplicativo no celular, né, então não fica nada salvo ali no aparelho da mulher ou da própria vítima, no caso, para que não haja possibilidade de um rastreio aí, né, e de uma descoberta, então a mulher pode ter mais segurança para fazer a denúncia. Foi pensado por essa forma também ou não? Vocês pensaram pela leveza do, para realmente não pesar o celular? Como é que foi essa questão de desenvolver na forma de aplicativo web? Por umas duas questões. Foi a questão de preservar a mulher, né, buscar preservar ela, porque a gente sabe, né, os estudos demonstram, os especialistas em violência doméstica, que é a violência doméstica, ela é realizada, ela é causada dentro de um ambiente da intimidade, né, da intimidade familiar, então isso é uma barreira que a tecnologia ajuda e foi pensado também neste caminho em função dos aparelhos de celular. A gente sabe que existe um número duas vezes maior de celular para habitantes do que os habitantes no Brasil, né, são dados da Anatel, mas que a maioria destes celulares não tem uma condição de segurar, né, como é que fala mesmo, é bateria, né, para baixar, uma qualidade técnica para baixar aplicativos, né, então, hoje, a população, que é 70% da população brasileira, da classe C, D e E, ela tem um acesso para a internet via celular, mas com celulares que muitas vezes você não consegue baixar esses aplicativos de lojas, de baixar. E, além disso, no estudo de bank marketing, como o próprio Rafael comentou, foi visto que isso era uma dificuldade, ela ter que baixar, tanto do ponto de vista da tecnologia do celular dela e ela ter aquilo registrado ali. Uma vez que o agressor, ele está ali sempre vigiando, né, a doutora Juliana pode contar melhor, mas está sempre vigiando ela, vigiando o celular dela, provavelmente as conversas dela. Então, foram pensadas nessas duas pontas. A facilidade também de divulgação sendo desta forma foi algo pensado. E aí, um agradecimento especial à LERJ, que em 21 de junho, agora, aprovou, foi sancionado pelo governador aqui do estado do Rio de Janeiro, a lei 9.724, que dispõe sobre campanhas de divulgação do aplicativo Maria da Penha e outras providências. Isso é muito importante que, como o Rafael comentou, e a doutora Juliana disse sobre também efetividade com a campanha feita para a prefeitura, as mulheres tenham no ônibus, elas tenham nas repartições públicas, ela está ali esperando um atendimento na repartição pública, ela vê aquele cartaz, ela lê, ela toma curiosidade, entra no Google, acessa o link, que começa a tatear o Maria da Penha e vê que, como eu disse, aquela violência psicológica, financeira ou sexual que ela está sofrendo, pode ser também um objeto de uma medida protetiva. Como também muito bem falou a doutora Juliana, os estudos mostram que o feminicídio é a ponta de um iceberg que começa com essas outras chamadas por alguns, chamadas erroneamente por alguns de pequenas violências, a violência psicológica, a violência sexual, a violência emocional, patrimonial, um desencadeamento até chegar ao feminicídio, todas as questões. E ela tateando, ela tendo acesso a essa lei que precisa ser regulamentada pelo governador, o governador precisa colocar em prática, faço aqui um apelo a ele, né, colocar em prática, estar divulgando, ela vai tateando e vai se reconhecendo, como a doutora Juliana também colocou, ela vai se empoderando e sabendo que ela pode ali, ou isso aqui, o aplicativo está me explicando, Maria da Penha, que é uma violência que eu posso fazer uma medida protetiva. Outra ponta que eu acho que também ajuda a tecnologia é essa fala da mulher, como a doutora Juliana falou, vem às vezes ela nervosa, ela sem saber, ela sem entender os próprios direitos. O que o Maria da Penha faz, o que a tecnologia faz é transformar tudo aquilo numa linguagem jurídica, numa petição. Acredito que isso a doutora Juliana pode falar melhor, mas é uma facilidade também para a juíza que vai pegar aquilo compactado, transformado num documento judicial, para facilitar a leitura, a compreensão por parte do judiciário, do Ministério Público, etc. Inclusive a gente sabe que até alguns advogados têm usado Maria da Penha para fazer os pedidos de medida protetiva para as suas clientes aí que estão em situação de violência. Juliana, eu queria que você falasse para a gente, então a Cone já adiantou aí, né, quais são os tipos de violência que a mulher pode aí solicitar uma medida protetiva, né, já que não precisa ser a violência física apenas, né, a violência psicológica, moral, sexual também, como a professora Cone citou aí. Quais são os tipos de violência e como que a mulher identifica essa violência que ela está sofrendo, né, que é uma forma de violência e que ela pode denunciar e solicitar aí uma medida protetiva? Então, é importante mencionar que a Lei Maria da Penha, ela elenta ali cinco formas de violência. violência física, violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. Só que ela coloca, ela elenca esses cinco tipos, dentre outras, ou seja, dentre outras formas de violência. Ela não exaure todos os tipos de violência. Então, a mulher pode solicitar o pedido de medida protetiva por qualquer forma de violência, tá? A gente tem que ter em mente que o conceito de violência, no espectro aí da violência doméstica e familiar, ele é um conceito sociológico abrangente. Não é necessariamente, não tem que ter necessariamente uma definição legal para que seja considerada violência, mas sim todo e qualquer ato que seja feito ali em descompasso com a vontade da mulher, ferindo a sua liberdade, ferindo a sua expressão, isso pode ser considerado violência. Por exemplo, o homem que não quer que a mulher frequente determinado tipo de religião, é uma forma de controle, né? Mas assim, são inúmeras formas que a gente não pode prever, mas que podem constituir uma violência. Então, qualquer forma de violência, qualquer ato que deixe a mulher numa sensação de insegurança, numa situação de maior vulnerabilidade, pode ser hábil a ensejar o pedido de medida protetiva pelo aplicativo Maria da Pé virtual. E a lei, ela garante essa medida protetiva não só a vítima, né? Ela pode solicitar ali para os familiares também, testemunhas, é isso? Sim, exatamente. Familiares, testemunhas, para que essa ordem de proteção, ela visa também propiciar o que a mulher não só seja protegida, mas que porventura algumas outras testemunhas ou familiares não se sintam posteriormente também constrangidos no depoimento futuro, ameaçados ou algo do tipo, porque há também uma violência indireta, às vezes o homem não bate exatamente na mulher, mas quer bater no filho para atingir a mulher, né? A gente tem o caso do feminicídio indireto também, que é algo gravíssimo e muito triste, né? Quando, às vezes, o homem quer matar a prólea para atingir a mulher, enfim. Tudo isso é uma forma aí que pode ser requerido pelo aplicativo área da PEM virtual. Eu estou lembrando aqui de um caso, enquanto eu estou falando, que tem um gancho também muito importante com essa questão da publicidade. Foi um pedido que não foi feito pelo aplicativo, porque ainda não existia, mas após um caso notório de feminicídio, uma menina que era abusada sistematicamente por seu pai, que é também uma hipótese de violência doméstica e familiar, ela viu nos meios de comunicação esse feminicídio e ela sentiu encorajada a fazer uma denúncia acerca do abuso sexual que ela vinha sofrendo há anos. Então, assim, quando esses casos são publicizados como uma ferramenta como essa também que propicia um pedido sem nenhum obstáculo, né? Como é o aplicativo, é muito importante que sejam publicizados para que sirvam de exemplo ou sirvam de forma mesmo de encorajamento para outras pessoas que estejam sofrendo uma situação de violência. É, o Rafael, eu queria que você explicasse para a gente agora, na prática, como é que funciona o aplicativo, né? Para a mulher que quer denunciar, fazer a denúncia, como é que ela faz? Ela acessa o link, né? Vai ali no site de busca, digita a Maria da Penha Virtual, acessa esse link e parece que preenche um formulário, é isso? O que seria esse formulário? O que ela precisa passar de informação ali? E de que forma essas informações que ela passa ali, os anexos que ela coloca, estão realmente seguros? Então, o próprio aplicativo, no início, tem uma parte de instrução. Então, lá no início, a gente encontra dados sobre o pedido de protetiva. Então, o que é violência doméstica? Então, tem casos, por exemplo, como eu falei, de assédio, que não é a violência doméstica. Então, é violência contra a mulher. Então, nesse caso, ela deve recorrer ao Ministério Público, à Defensoria e ao advogado constituído. No caso de violência doméstica, ela pode recorrer a uma Maria da Penha Virtual. Então, no início, é importante que ela leia ali as etapas, são três etapas só para a gente entender como é que funciona. Por enquanto, a gente só atende mulheres residentes do estado do Rio, nos 92 municípios. E a gente, como eu falei, vai em breve expandir para outros estados, outros municípios. Então, ela tem acesso a esse formulário. É um formulário simples, em que ela acessa com dados mínimos e suficientes, por exemplo, CPF ou RG. Então, ela coloca o nome pessoal, o nome dela, o nome social. No caso de mulheres trans, também são atendidas pelo aplicativo. E ela consegue, enfim, coletar dados, por exemplo, com a profissão dela, o endereço residencial, o endereço onde aconteceu a agressão, o endereço do agressor, traçar um perfil psicossocial do agressor. Então, traçar, por exemplo, dados como se ele tem insumos excessivos, se ele faz uso de drogas, enfim. Dados que são importantes para o juiz ou o juiz entender aquela agressão. E aí, a gente procurou, nesse sistema, nesse processo, criar uma forma de fácil acesso. Ou seja, a vítima fica visível e o processo invisível. Ela não precisa entender do juiz de case para dar entrada nesse vídeo de protetivo. Ela apenas tem acesso a um formulário, como ela tem acesso a outros formulários, consegue mandar o áudio da agressão, consegue colocar um vídeo, outras fotos lá do médico, para comprovar, de fato, mais ainda uma agressão como violência psicológica. Então, a gente conseguiu criar três etapas principais. dados da vítima, dados do agressor e dados da agressão. E aí, no final, ela escolhe a medida protetiva que melhor lhe convém no caso. Então, no caso, por exemplo, o afastamento do agressor do ar, pedir pensão alimentícia pelo aplicativo, enfim, outros tipos de medida protetiva ao juízo. E aí, a gente consegue já conectar o pedido de protetivo ao juizado competente. Isso se gera, automaticamente, um processo judicial. Então, se a vítima sofreu uma violência no complexo do alemão, o juizado competente é o juizado da Leopoldina. Isso é muito importante de falar, porque o aplicativo, a maior parte das vezes, é usado por mulheres que não têm um advogado, não têm assistência jurídica, não têm como recorrer, às vezes, à defensoria devido à sobrecarga. Então, ela tem acesso a esse sistema que é de fácil acesso, inclusive pelo próprio aplicativo. Inclusive, o Tribunal de Justiça faz essa divulgação desses dados, por exemplo, no observatório do tribunal. Então, a maior incidência do aplicativo, de fato, é em fóruns como, em comarcas, em fóruns como Jacarepaguá, Leopoldina, como eu falei, Campo Grande, Bangu e também outras comarcas. Então, são, de fato, mulheres que residem em áreas carentes, serviços públicos, áreas conflagradas, também por milícia ou tráfico. Então, isso é muito importante de falar, porque, de fato, é possível ter esse acesso ao sistema sem precisar se deslocar até o serviço público, se deslocar até uma delegacia, enfim. Além disso, que eu falei, tem outros fatores inibitórios, como o custo de passagem no Rio, que é muito caro, muito elevado. Então, isso inibe, muitas vezes, uma mulher a denunciar. E, além disso, a questão da revitimização, como a própria doutora Juliana colocou. Então, a gente quer facilitar esse meio para que, por exemplo, uma mulher consiga, inclusive, mandar um áudio sobre a agressão e a juiz ou o juiz apreciar da própria boca da vítima, o que aconteceu naquele caso. É, Rafael, depois que a mulher preenche esse formulário, então, como é que se dá a finalização do processo? O juizado responsável, já que o aplicativo, ele mesmo já direciona para o juizado responsável, né? A mulher não precisa ter esse conhecimento jurídico. Ali mesmo, ela já recebe as orientações, preenche, e o próprio aplicativo faz o encaminhamento, né? E aí, o juiz, o juizado, depois ele entra em contato com essa mulher. Como é que funciona a finalização desse processo? Então, isso é importante falar, porque a própria Maria da PIN cria os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. São juizados, né? São juízes especializados, né? Não atua agora tem o CNJ que criou esse protocolo de julgamento, né? Com perspectiva de gênero. Então, é muito importante ter essa sensibilidade. Ele já tem uma rede capacitada, né? De assistentes sociais, psicólogos, já trabalham com essa mulher. Então, eles, a partir do momento que você gera o pedido protetivo, já se gera um protocolo para aquela mulher colher aquelas informações. Já tem um contato ali específico para eventuais dúvidas, né? Sobre o pedido, sobre a tecnologia. E aí, em seguida, a rede tem a conexão com essa vítima, né? A comunicação é feita pela própria equipe, né? Da juíza ou do juiz. Então, essa parte a gente não implementou, porque de fato depende muito da rede, né? Dessa equipe jurisdicional. Então, a gente, de fato, é um sistema de ponte entre um grupo vulnerável e o órgão público. Pode ser a justiça ou outro serviço da rede de enfrentamento. Então, essa conexão é pelo próprio tribunal. Professora Colli, parece que o aplicativo, ele também reduziu aí o tempo de concessão de medidas protetivas. É isso? Como é que era antes do aplicativo e como é que é agora com o aplicativo? Bom, essa parte da redução do tempo, eu creio que a doutora Juliana pode comentar melhor. Mas eu acho que, com certeza, reduziu, né? A gente pode dizer, por quê? Que em algumas etapas que ela buscava. Buscava, ela buscava sair e ir até uma delegacia, o Ministério Público ia analisar. E agora não. Chega direto a uma juíza. Em questões de segundos, ela vai preencher, né? O que, na verdade, é quase como se ela estivesse comprando algo numa loja virtual. Ela vai preencher. Ele é muito intuitivo, o aplicativo. E aquilo se transforma numa petição em segundos, né? Assim que ela terminou e apertou a enviar, está no juizado. A juíza vai ter o seu momento para analisar, vendo a urgência, a questão da situação, vai poder definir uma medida protetiva também em segundos e minutos. Porque está tudo integrado, tudo informatizado, tudo interligado ali. Então, com certeza, reduziu o tempo muito grande. E essa visão da tecnologia para gerar acesso à justiça, ao judiciário, para facilitar o acesso da população leiga, ela é muito importante hoje em dia. Essa nova geração que vem por aí, os jovens, os meus filhos de 14, 7 anos, eles manipulam a tecnologia muito melhor que a nossa. Meu filho de 7 anos manipula muito melhor que a nossa, né? Então, as jovens que estão na escola podem, como a doutora Juliana falou, se ver vítima de uma violência e poder estar acessando o Maria da Penha. E também pode a gente começar a pensar no desenvolvimento, né? De novas tecnologias, por exemplo, hoje com a lei Iri Borel. As crianças estão muito familiarizadas com os games, com os jogos, com os celulares, usar os celulares dos pais para poder jogar. E podem, eventualmente, desde que seja muito bem trabalhado, muito bem feito, estar ali fazendo também o seu tipo de denúncia, chegando até o Ministério Público, chegando até os órgãos competentes naquela violência que vem sofrendo, ou pelo pai, padrasto, dentro daquele ambiente. A tecnologia rompe essa intimidade que, muitas vezes, leva à violência e à opressão, entendeu? A tecnologia pode gerar isso em várias situações. Juliana, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse para a gente se a sua comarca aí já contabiliza resultados positivos com a chegada do aplicativo, se você tem alguma ação de destaque que possa enfatizar a importância desse projeto. Então, é claro que a comarca ganha com a existência desse aplicativo, mas os dados ainda estão sendo coletados, eles estão ainda sendo fruto de análise, e posteriormente serão divulgados. Enfim, são inúmeros casos, como todos os dias nós temos casos e mais casos de violência doméstica. Por exemplo, ontem, segunda-feira, desse dia, salvo engano, sete casos de medidas protetivas de urgência. Dentro desses casos, alguns são do aplicativo. Então, a gente não pode falar, talvez, que um caso seja mais relevante que o outro, porque a gente não sabe o desfecho dessa história lá no final. Então, assim, é meu sentir, todos os casos são importantes, todas as denúncias são relevantes, porque o objetivo dessa denúncia é salvar a vida da mulher que está requerendo. Então, o destaque vem sendo dado com o fortalecimento da rede de atendimento à mulher, com a prevenção através de ações educativas, sempre que tem eventos relativos a esse assunto no município, eu procuro participar, compatibilizar a agenda para falar, para disseminar a informação. E a gente tem aí também o Instagram do Direito Ágil, que é uma ferramenta importante, as pessoas têm acesso e vão sabendo dessas iniciativas. Pois a gente se reposta, eles várias vezes me repostam, eu também, para que isso crie uma rede de apoio ainda maior para a mulher em situação de violência doméstica familiar. Eu arrisco que, a partir da edição do aplicativo, os casos de violência psicológica tiveram um exponencial aumento aí de medidas de medida protetiva. Cone, Rafael, se vocês quiserem também fazer uma consideração final com o nosso programa, chegou ao fim, infelizmente. Deixo um espaço aí para vocês. Eu quero, novamente, agradecer a Kia Alerj, como eu disse, que teve essa ideia de vir conversar, mas também teve essa participação legislativa. Muito, sempre, sempre agradecer a Coim, a desembargadora Sueli, todas as juízas da violência doméstica que, nas reuniões, nos apoiaram, nos ajudaram, doutora Adriana, desembargadora André Gustavo, que eu sempre, que é o nosso padrinho. Mas foi um agradecimento mesmo a todos. Rafael, gostaria de fazer alguma consideração? Sim, então, lembrando, eu sou formado na Faculdade Nacional de Direito, era estudante já há pouco tempo, me formei em abril, agora advogado, empreendedor também, pela Direito Ágil. Então, é muito importante criar essas conexões, eu ressalto isso, dentro da faculdade, porque tem muita riqueza de conteúdo, pesquisadores, estudantes têm boas ideias, e essa ideia surgiu de uma conexão entre Direito, eu e o Hassan, que é colega meu, que trabalhou comigo no Ministério Público Federal, que é analista, com alunos de sistemas de informação da Unirio. Então, a gente tem essa conexão muito importante de Design, sistemas de informação e Direito. Então, é muito importante ter esse tipo de contato com as universidades, que são, de fato, um importante meio de produção de conhecimento, produção de tecnologia. Então, é muito importante que, inclusive, investidores, instituições de fomento, olhem bastante e se preocupem bastante com essa parte da universitária, porque saem bons frutos, como o Maia da Penha Virtual surgiu. Então, todos os outros projetos, como a gente percebeu e vem percebendo, inclusive, na pandemia de Covid-19. Então, é muito importante ter esse cuidado. E o segundo ponto é uma tecnologia que surgiu tanto de mulheres, mas também de homens. Então, é muito importante lembrar que eu, como homem, tenho essa função também na sociedade civil de construir soluções de tecnologia voltadas a enfrentar o problema da violência contra a mulher. Então, é muito importante ter esse olhar. E cada homem ser vigilante sobre o seu colega, outras pessoas, no local público ou privado, para que, de fato, a gente consiga enfrentar esse problema e mitigar de alguma forma. Porque é muito importante a gente, como homem, de fato, ter esse imperativo moral de melhorar a vida das mulheres também. Parabéns, Rafael, pelo projeto, pela iniciativa. Parabéns, Cônico, que abraçou a ideia. Também a doutora Juliana e a Ine, por trabalhar nessa área. E muito obrigada pela participação de vocês. E se você que nos assiste sofre algum tipo de violência, já sabe. Basta digitar Maria da Penha Virtual no site de buscas e seguir as orientações. Ficou mais fácil buscar proteção e ajuda. Mais rápido e sem precisar se expor ou sair de casa. E se quiser ter mais informações, acesse o site do TJRJ ou reveja esse nosso programa no YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri